Júlia Paglia será a apresentadora do novo programa da TV, Selfie, que promete surpreender. Depois do sucesso online, a Selfie chega ao pequeno ecrã. A estreia na estação favorita dos portugueses é já no próximo dia 15. Os mais curiosos podem, ainda, assistir a um testia na TV e ficção. . Júlia Paglia irá levar, até sim, semanalmente, tudo sobre o mundo dos famosos e o melhor lado da vida, sem segredos. Histórias, eventos e glemas são as palavras de ordem deste novo programa.